Você recorda dos imóveis de cinema, mansões? Sim, ela existe. Estou aqui para apresentar para vocês. Me sigam. Contamos com uma área de terreno de 450 metros quadrados, área de construção 381 metros quadrados e uma área de lazer maravilhosa dessa, área gourmet, em ilha, com piscina, para você curtir com seus amigos e familiares. Sou Pedro Marques, corretor de imóveis. Obrigado.